Então vamos lá pessoal, esse daqui é o site para emissão da CND do município de Israelândia O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo É só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples É só você vir aqui no meio azul onde está escrito Cidadão Procurar a opção emissão de cestidão de débito Feito isso é só você fazer o que tiver Tipo de emissão contribuinte, cpf barra cnpj Você informa o cnpj que você quer estar utilizando Eu vou colocar o colocão aqui para mostrar para vocês como funciona Nesse quadrinho cinza pessoal, você clica e será direcionado para uma outra página E que deixamos na reta final É só você vir em emitir cestidão e finalmente imprimir E aguarde mais um pouco até que seu documento seja impresso, ok? E pronto pessoal, o documento é impresso Esse daqui foi o site para emissão da CND do município de Israelândia Muito obrigado pela sua atenção